Traição é traição, romance é romance e o lance é o lance. Essa grande poesia de algum funkeiro que eu não lembro o nome agora, traz pra gente uma verdade, traição é traição. E infelizmente o mundo dos games é recheado de exemplos de traíras, que são as piores pessoas do mundo. E é isso que a gente vai trazer pra vocês aqui hoje, os 5 maiores traíras dos mundos, dos games. Só antes de começar a lista, vale lembrar que vai ter spoilers aqui de alguns jogos. Resident Evil 1, Bioshock, GTA, San Andreas, Portal 2 e Red Dead Redemption. Então, se você não jogou esses jogos ainda e não quer tomar spoiler, não assista esse vídeo, né? Mas tudo jogo velho, você já devia ter jogado. Porra, te cria vergonha, cara. E começamos a nossa lista com ele, o Wesker de Resident Evil 1. É, hoje em dia não é mais tão surpresa assim você saber que o Wesker é um cara ruim e tal, que é um cara mau. Mas na época de lançamento do Resident Evil 1 foi realmente uma surpresa bem grande para todos. Eu lembro, eu joguei na época do lançamento ali perto e, cara, foi realmente uma surpresa bem desagradável você saber que aquele cara que tava com você lá desde o começo do jogo, que ele era, na verdade, um grande, um traíra, trabalhando para a Umbrella Corporation. E tá lá, ele é todo, né? Nice guy, todo bonitão, cabelo loiro, óculos escuro, todo legal, da hora. E, na verdade, ele é só um grandissíssimo traíra que te apunhala pelas costas. O Wesker maledeto, que, pode você ver, ele foi um traíra tão forte que ele continuou sendo o vilão principal de toda a franquia do Resident Evil, né? Pra você ver o quão forte foi a traição do Wesker. O segundo da nossa lista foi realmente o que mais me surpreendeu de todos, que foi o Atlas, do Bioshock. É, pra quem jogou sabe, né, cara, que, pelo amor de Deus, você tá lá o jogo inteiro ali, aquele cara interagindo com você, ele sempre te ajudando. Não, vai pra cá, cuidado, que tem lá, tem um perigo aqui. Não, pô, esse cara é muito malvado, mata ele, mata ele, não sei o que lá. E daí, você acaba descobrindo que tudo que você fez no jogo foi culpa do Atlas. Ele, na verdade, estava controlando você com a frase mais impactante da história do Bioshock, que é É, pra quem não entendeu direito a história, é isso que aconteceu. Você, na verdade, era modificado geneticamente, aí o seu personagem que você controlava, pra todas as vezes que você ouvisse alguém falando pra você, você ia fazer o que aquela pessoa pedisse. Então, toda vez que ele falava lá, ah, você poderia gentilmente matar essa pessoa, você tinha obrigatoriamente que fazer aquilo, você estava sempre sendo obrigado a fazer, você não tinha liberdade de escolha. Toda vez que essa frase era utilizada, o seu cérebro era controlado por ela, e você tinha que fazer aquilo de todos os jeitos possíveis. E é isso que o Atlas fez com você o jogo inteiro, para ele conseguir a vingança em cima do Andrew Ryan, que construiu a cidade lá do Bioshock. E, cara, essa é, com certeza, uma das maiores revelações aí da história dos jogos, cara. É uma virada, um twist digno do Shyamalan, lá pra quem conhece do cinema. Foi sensacional. Eu, realmente, caí da cadeira quando eu descobri que era isso que acontecia na história de Bioshock. O terceiro da nossa lista é um bem triste que acontece, que é o Big Smoke do GTA San Andreas. É, você tá lá, controlando o CJ, saiu da prisão, tá ajudando os seus amigos ali a pegar a gangue de vocês e trazê-las de volta ao topo das maiores gangues ali de Los Santos. E o que acontece é que esse gordo filho do mamãe te trai, te vende. Cara, meu, cara, sério, é uma das maiores trairagens da história dos games. Por isso que tá aqui nesse vídeo, porque é realmente algo que você fica com o coração partido. Ele é tão amigo seu, você é tão amigo do Big Smoke, tá lá, é uma amizade legal, o cara parece ser tipo o paizão da galera lá que tá com você, do CJ e dos outros lá personagens, do Ryder e tal, mas não. Ele é, na verdade, um grandissíssimo pau no toba e ele acaba te vendendo pra policia e você está feradia. Você acaba se ferrando bonito e, graças a Deus, você consegue aí a sua merecida vingança em cima do Big Smoke. Mas, mesmo assim, é triste, é triste você matar ele porque você fica com tanta, né, você cria uma parceria tão grande com ele durante o jogo inteiro que, realmente, fica muito triste você descobrir que ele, na verdade, não vale porra nenhuma. É só um gordo que come muito sanduíche. O quarto traíra da nossa lista é o Whitley em Portal 2. Ele começa com você ali, todo bonzinho, sendo todo bem amigo com você. Ele te ajuda em várias coisas e ele parece ser um cara meio assim, né, que não tem uma sociabilidade muito boa, né. Na verdade, não é um cara, um robô, né, que é meio antissocial, assim, né, meio estranho. Ele sempre é muito educado e tenta fazer as coisas muito bem pra você. Mas, no segundo que você dá um pouquinho de poder pra ele, o poder sobe a cabeça do Whitley e ele acaba te traindo e querendo te matar. É isso mesmo, cara. Ele tem o mesmo final da Gladys lá. Você tá o começo inteiro do jogo tentando batalhar com a Gladys pra tentar, né, derrotar ela. Você já derrotou no Portal 1, mas tá tentando de novo porque ela está voltando à ativa aqui no Portal 2 e quando você consegue, você vai lá, consegue destruir a Gladys, consegue tirar ela do poder, coloca o Whitley lá pra controlar agora a instalação inteira lá da Aperture. O que que acontece? O Whitley vira uma nova Gladys. Na verdade, uma Gladys piorada. Ele é mais maluco que a Gladys e consegue ser aí mais cruel também do que ela. Sempre com uma voz muito da engraçada, com várias biadinhas, mas, ainda assim, sendo um grandissíssimo traíra. E pra terminar, nós temos o traíra Edgar Ross de Red Dead Redemption. Esse talvez fosse um pouquinho mais anunciado que ele seria um traíra, mas, do jeito que foi, eu acho que foi um pouco brutal aí, né, na história dos videogames, porque, realmente, o cara é um filho da mãe. Pra quem não lembra quem é o Edgar Ross, ele é o cara da polícia lá, né? Você sabe que no Red Dead Redemption você controla o John Marston e você tá trabalhando pra polícia lá pra pegar os seus, né, ex-companheiros aí de bando, bando do Velho Oeste, né? E o Edgar Ross é o chefão da polícia que fala lá, se você for lá capturar os caras, a gente te perdoa, tal, te deixa ir embora, sem problema, você pode viver com a sua família e tal. Mas, o que acontece no final? O que que o filho do Mackenga, Edgar Ross, faz com o John Marston? O que você vai fazer? O que foi isso? O que foi? O que foi? O que foi? Ah É, facada nas costas, pega a mulher do seu amigo, né? Coisa de traíra, não dá certo isso aí não Isso aí são pessoas que não mereciam ter nascido, devia ter criado a placenta, devia ter criado o bebê Mas, infelizmente acontece as coisas e tá aí o mundo dos games pra trazer esses exemplos aí pra gente, né? Mas, esses não são os únicos que a gente trouxe aqui pra vocês, existem vários outros aqui no mundo dos games Então, deixa aí nos comentários aquele que você acha que faltou aqui na nossa lista Pra gente odiar ele também, tanto quando a gente odeia os que estão aqui nessa lista, né? Mas também é isso aí, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra compartilhar aí essa lista dos traíras Também não esqueça de seguir as nossas redes sociais, se inscrever no canal Acompanhar os outros vídeos aqui do canal do Joinville Games E é isso aí, não mais a gente vai ficando por aqui Um abraço pra todo mundo e... Um beijo de amigo de verdade, não de traíra Um beijo de amigo de verdade, não de traíra Um beijo de amigo de verdade, não de traíra Um beijo de amigo de verdade, não de traíra Um beijo de verdade, não de traíra Um beijo de verdade, não de traíra Um beijo de verdade, não de traíra